Como a gente havia conversado em outro momento, os quadrinhos de Power Rangers vão entrar em uma nova fase. A gente estava esperando o que ia acontecer após o final do quadrinho Marimor Power Rangers. Tivemos o anúncio de várias histórias fechadas, como o crossover com o Sagi Odimbo, Power Rangers Infinity, o quadrinho Across the Morphin Grid, mas agora nós temos de fato a confirmação de uma nova série mensal e que ela vai começar já nesse ano de 2024. Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Sim, foi confirmado um novo quadrinho de Power Rangers para esse ano. Não vai ser uma história em edição única. A partir de novembro desse ano começa o novo quadrinho Power Rangers Prime. A revelação aconteceu durante a San Diego Comic Con e a gente vai comentar a única coisa que foi revelada, que foi a capa oficial. E se você está chegando agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, vem comigo, se inscreve aqui no canal, ativa o Power Sino, que é esse sininho que está aqui embaixo, que ele vai te entregar todos os vídeos do Mega Power assim que for publicado. E agora o YouTube tem uma nova função assim que o vídeo sai. Ou seja, no momento que você está assistindo esse vídeo, você pode colocar um Hypey, você pode hypar nosso vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Rafael, como é que faz isso? Eu não consigo fazer isso pelo meu computador. Porque só funciona no celular, no smartphone. Lá na seção de comentários você arrasta para o lado e coloca uma pontuação de hype e isso vai fazer com que o vídeo seja mais indicado para outras pessoas. Então, juntando o Hypey com o gostei, você ajuda demais o Mega Power Brasil. E de quebra, a proteger o universo, porque o like, ele destrói um boneco de massa. É, galera, os quadrinhos de Power Rangers não vão acabar, como muita gente estava comentando nas redes sociais. A Boon Studios confirmou na San Diego Comic Con que o futuro dos quadrinhos está garantido para além de 2024, para além dos próximos anos. A Boon renovou sua parceria com a Hasbro. Só que muita gente estava perguntando se nós teríamos uma nova revista mensal, um novo quadrinho para acompanhar todo mês. Até porque os anúncios que nós tivemos após o final do arco A Hora Mais Sombria são histórias fechadas. Vamos ter Power Rangers Infinity, vamos ter o crossover com o Sagi Odimbo, vamos ter aquele compilado de histórias que é o Across the Morphin Grid, que a gente já comentou aqui no canal. Só que a gente estava esperando o anúncio de um quadrinho regular para a gente acompanhar como foi com o Marimorph, como está sendo com o Randy Academy. E nós tivemos essa revelação também na San Diego Comic Con, mas não foi no painel de Power Rangers, foi em um outro painel onde foram reveladas novidades da Boon Studios. E sim, a partir de novembro desse ano, começa uma nova aventura nos quadrinhos, um novo GB intitulado Power Rangers Prime. E a capa principal desenhada pelo Damora foi revelada lá no painel também e chamou a atenção de muita gente. Foi revelada essa capa principal e uma capa variante com o Ranger Vermelho de Marimorph. Só que essa capa é muito interessante. Apesar de ser o único detalhe que nós temos até a data de gravação desse vídeo, a gente pode especular muito em cima dela. ou especular alguma coisa. Então já vou jogar para você que está na seção de comentários o que é que você acha dessa capa, o que foi que você percebeu na sua análise. Porque aqui na análise do Mega Power Brasil, parece que esse Ranger que está na capa, ele é uma mistura do uniforme de Marimorph Power Rangers, com um pouquinho de Dino Charge, tem umas ombreiras que para mim lembra também os Omega Rangers. Mas de fato, o que me chamou mais atenção nesse visual é que não é um Ranger Vermelho, é uma Ranger Vermelha. A gente consegue perceber logo de cara aí por conta do desenho, né? Aliás, outra coisa interessante que tem aí nesse desenho, nessa capa, é que a espada dessa personagem lembra muito também a espada do Ranger Vermelho lá do filme de 2017. E o que parece aí no peito dela é uma moeda do poder, né? Parece que está desenhada aí a moeda do poder, tal qual os bonecos da década de 90 e também os Rangers do filme de 95. Então eu acho que o que a gente está vendo aí nesse novo quadrinho é uma releitura de Marimorph Power Rangers. Pode ser que esse projeto aí da Boom Studios seja algo que a Hasbro estava preparando talvez até para a série em live action e acabou caindo para os quadrinhos, né? Então a gente vai ter uma equipe de Marimorph que não vai ser exatamente a equipe de Marimorph que a gente conhece. É o que eu acho, pelo menos. E o uniforme, ele faz uma grande homenagem às equipes de dinossauro. Pode ser que tenham mais detalhes que lembrem aí de Notrovão e Dino Fury também. Mas de cara pra mim, parece uma mistura de Dino Charge com Marimorph Power Rangers. Outra coisa que eu percebi aí nessa capa é que essa Ranger vermelha parece que tem uns poderes especiais, né? Tem uma fonte de energia aí no punho dela. Pode ser alguma coisa só para ilustrar a capa, mas também pode ser um poder especial dessa personagem. Também na capa eu consegui analisar que atrás dela parecem cacos de vidro, o que me lembra muito Shattered Grid, Rede Despedaçada, Rede Estilhaçada, aqui no Brasil, o que pra mim soa como um novo universo mesmo, né? Mostrando que esse personagem vem de outro lugar, não do universo regular. Pode ser que ele passe no nosso mundo, né? Um pouco no futuro, mas eu acho que essa pista aí significa uma outra terra, o que é interessante para você explorar novas histórias e dar um start aí para uma nova geração de consumidores. Então, eu acho que Shattered Grid é uma ótima referência para você utilizar quando quer indicar que uma nova terra vai ser apresentada em Power Rangers. Rafael, será que ela vai ser a Ranger Vermelha e os outros membros da equipe também vão ter seus gêneros trocados? Eu acredito que sim. Acho que o que a gente está vendo aí agora nesse quadrinho é mais ou menos o que acontece com a Marvel e com a DC em outros universos. É uma nova história com personagens que a gente já conhece, só que mostrado de uma forma diferente. E não é a primeira vez que a gente tem Rangers de Marimorphe de outro universo com gênero trocado. Lá naquela história lá de trás, Marimorphe Forever Black, lembra que a gente revisou aqui no canal, onde o Zack se reúne com vários Rangers de vários universos que compartilham o mesmo poder da moeda do Mastodonte? Nós temos nessa história uma versão feminina do Zack. Será então que eles vão aproveitar esse detalhe lá de trás para trazer essa versão feminina do Zack? Então teremos a versão feminina do Billy? Trini em versão masculina? A Kimia em versão masculina também? Será que a gente vai ter tudo trocado? Ou vai ser apenas a Ranger vermelha? Fica essa pergunta no ar. Rafael, você não acha que já está demais de Marimorphe Power Rangers? Ah sim, para muita gente deve estar um pouco saturado, né? Principalmente para quem é fã e consome tudo de Power Rangers que acompanha todas as temporadas, quadrinhos, etc. Pode ser que seja um material um pouco cansativo, né? Mais Marimorphe Power Rangers. Só que a gente tem que lembrar como eu já comentei em live e em outras ocasiões aqui no canal é o principal produto de Power Rangers não tem como fugir, né? É uma jogada mais segura. E assim, outro detalhe, os quadrinhos desde 2016 eles não desapontam, né? Tem um momento aqui e ali que a gente não gosta mas os quadrinhos de Power Rangers da Boon Studios como um todo são bem consistentes. Ótimas histórias, bom desenvolvimento de personagem, bons vilões, etc. Então eu prefiro dar um voto de confiança nesse quadrinho. Pode ser que ele seja ruim pode ser que ele seja mediano mas eu confio no trabalho da Boon Studios porque eles já mostraram nesses quase 10 anos aí com os quadrinhos que eles fazem um bom trabalho. Infelizmente não temos ainda quem vai ilustrar quem vai colorir quem vai fazer os balões e principalmente quem vai fazer a história. Não sabemos se vão buscar algum escritor antigo que já trabalhou com os quadrinhos como o Ryan Parrott ou o Matt Groon ou a própria Melissa Flores ou se vão trazer alguém novo para trabalhar nesse projeto. O que a gente sabe é que a galera da Boon Studios que trabalhou na verdade nos quadrinhos a Melissa e esse pessoal todo eles já estavam sabendo desse material e também estão muito ansiosos para os fãs conferirem essa nova história. Então não temos muita informação ainda vamos ter mais novidades no mês de agosto mas a Boon confirmou que o mês de novembro vai ser bem interessante para quem curte o universo expandido. Bem, por hoje é só o que você achou desse anúncio de Power Rangers Prime comenta aqui com a hashtag Squared do Poder fica aí um outro convite que é seguir o Megapower nas redes sociais estamos em praticamente todos os lugares e se você quer ajudar a gente além de um like de um comentário de um compartilhamento de um hype tem duas maneiras aqui no Megapower Brasil. A primeira delas é aqui mesmo no YouTube se desce a barra de rolagem no Seja Membro onde você dá para a gente um valor fixo todo mês através do Seja Membro do Megapower Brasil para quem não sabe o Megapower é o meu trabalho da Ana a gente vive de falar de heróis coloridos e também tem outra maneira de apoiar que é literalmente no apoia.se barra Megapower Brasil que é uma plataforma separada do YouTube onde você pode contribuir com valores diferentes o que melhor couber em seu bolso e fazendo isso você vira parte do nosso seleto grupo de heróis como Rafael de Paula Carlos Alberto Petroni Alan de Gama Antônio Botelho Filho Rodrigo Matos e toda essa galera amor fenomenal que está aparecendo aqui na tela gente nos vemos muito em breve e que o poder o proteja e que é um tipo dejud włos distancing que está aparecendo apenas como Rafael do e que estou em gratuita im 效 à oste Moh